Olha, você quer ter um lindo móbile com pintura realista de suculenta em sua casa? Então hoje a artesã Amanda Novaes vai nos mostrar como isso é possível através da técnica em still life. Amanda, seja muito bem-vinda aqui. Obrigado. Você vem de que cidade mesmo? Campina do Monte Alegre. Campina do Monte Alegre, interior de São Paulo? Isso aí, interior de São Paulo. Amanda, um beijo para todo mundo. Não conheço a cidade ainda, mas... Cachoeiras lindas. É, futuramente nós vamos conhecer, se Deus quiser. Bora lá, um cafezinho na minha casa. Amanda, essa técnica still life é uma técnica de pintura realista, é isso? Isso, realista. A gente tenta representar o mais perto da realidade possível, mas tentando simplificar o processo para não ficar muito demorado. Nossa, e fica lindo, não? Te gostou? Nós estamos vendo. Hoje nós vamos aprender a suculenta? Exatamente. Eu trouxe outras aqui para fazer o kit do mobile, que aí a gente pode fazer três diferentes. Nossa, ficou lindo. Vamos começar? Bora lá. Então, aqui a minha proposta é fazer em rodelas de pinos, madeira de pinos, tá? É uma madeira bem rústica, áspera, tá? Então ela requer um tratamento prévio antes de receber o nosso risco e a tinta, tá? Então eu uso aqui a base seladora, tá? Que ela prepara muito bem as madeiras rústicas, como... Essa é a base seladora da Crilex? Isso, é a base seladora. Mostra ali para aquela câmera ali, ó. Isso, segura aí. Vamos ver. Essa base eu posso aplicar aonde? Em qualquer madeira que você tiver um pouco mais de aspereza do que o habitual do MDF, você pode usar essa base para aplicar antes de você começar a pintar. Então eu uso o rolinho de espuma, aplico direto na madeira, só não acelera a secagem, tá? Deixa secar naturalmente, porque aí a selagem vai acontecer... Seca. Entre três a quatro horas, dependendo do calor, costuma secar até mais rápido. É só não acelerar com o secador, porque se você acelerar com o secador, vai formar só uma película superficial, que você vai forçar a secagem. Não vai penetrar assim na madeira, né? Exatamente. Essa madeira é uma madeira bem porosa, então a selagem é importante para que você... Pinos, é isso? Exatamente. Para que a tinta não fique... Você gaste muita tinta para poder cobrir a sua superfície, tá? Ah, boa dica, hein? Então aqui, ó, esse é o primeiro passo, tá? Depois de selada a madeira, pode passar uma lixinha se precisar, dependendo do padrão da madeira que você comprar. Passa o risco, bem bonitinho, com papel vegetal e o seu papel carbono, tá? Bem bonitinho. E aí a gente vai para as camadas de base, que eu trouxe aqui tudo separadinho por etapas, ó. Perfeito. Vamos ver. As minhas janelinhas aqui para eu não confundir as câmeras. Então, ó, com o pincel chato, tá? E a cor de base aqui, vou pegar o nome aqui, ó. E a cor de base turquesa, eu vou preencher a base entre duas a três camadas, dependendo do seu material, tá? Certo. Só aplicar a tinta aqui, duas a três camadas e vai aplicando. Que tinta que você vai trabalhar? É a tinta acrílica fosca, tá? E é só aplicar com o pincel úmido para ele correr bem bonitinho na sua peça, tá? Perfeito. Depois de coberta, a cor de base da nossa suculenta, a gente vai fazer uma texturinha. Engraçado que a cor de base não tem nada a ver com a cor, né? Uma cor que destoa. Destoa, mas quando chegar no final, você viu que dá bem diferença? Então... A gente vai fazer uma textura agora, que é, com um verde bem clarinho aqui, que é o verde primavera, eu vou aguar ele, deixar ele bem aguadinho, mas não vou deixar o pincel pingando. Então, eu vou dar uma encostadinha aqui no paninho, só para não pingar. E eu vou vir aqui e passar uma camada. Pode fazer por parte, se tiver muito calor. Faz um pedacinho. Eu vou limpar aqui, só com água limpa, eu vou tirar essas marquinhas de pincel em volta e vou bater o pincel mope. A ideia de bater o pincel mope é texturizar e clarear um pouco essa cor de fundo, tá? Então, eu vou fazer isso entre uma, duas vezes. Se achar que ficou clarinho, repete o processo, tá bom? Perfeito. Aqui, eu trouxe só uma pétala, bem grandona, para facilitar o trabalho dos câmeras, porque as minhas florezinhas estão bem pequenininhas. E aqui, já é a textura que eu fiz aqui, seca. Tá. Deu para ver? Deu para ver, sim. Com o pincel de cerdas duras, seco, sem molhar, eu vou usar a cor verde pistache, carrego bem bonitinho, tiro todo o excesso dessa tinta no paninho, inclusive a tinta que eu encostei na minha mão, eu tiro. E, ó, eu vou fazer manchinhas em volta dessa pétala, tá? Pétala por pétala, eu vou fazer essa manchinha seca, ó. Ó lá. Tá? Bem suave, né? Bem suave. Se achar que precisa repetir, seca e repete, porque se você repetir esse processo com a tinta ainda úmida, você vai fazer um buraco, em vez de completar com a cor que você quer, tá? Então, vai fazer com essa cor verde pistache e depois vai repetir o processo com verde musgo. Vou fazer do outro lado aqui para não fazer um buraco. Para você que chegou agora, hoje é dia de pintura, still life aqui. Qual que é a tradução dessa, desse termo aí? Olha, a tradução tradicional, o termo técnico é natureza morta, mas eu não gosto desse nome. É, acho que não. Também não gosto não. Eu prefiro o estilo, o still life mesmo, que se for para traduzir ao pé da letra, é ainda com vida ou natureza parada, né? O pé da letra no inglês. Sim. Então, eu deixo o still life. É uma pintura realista. É uma pintura realista. Tá? Então, ó, faz essas manchinhas com os dois verdes, tá? Com o pincel seco. E aí, o próximo passo, ó, aqui já está toda manchadinha, tá vendo? Ó lá. Perfeito. E aí, agora, a gente vai para o pincel angular e fazer as sombras em volta de cada pétala dessa. Olha como é importante a gente trabalhar nessas etapas, né? Sim, a secagem é importante em cada etapa, principalmente pelo fato de a gente trabalhar com água. Se você vem com o pincel molhado em cima de uma etapa não seca, você vai tirar o passo anterior. Agora, com o pincel chanfrado, você já... Eu já carreguei ele com água, peguei a tinta só na pontinha dele, trabalhei aqui na minha palheta, na minha superfície lisa e vou fazer a sombra atrás de todas as folhas. Eu falei pétala porque parece flor, né? Mas não é. São folhas, né? Sim. Então, eu vou folha por folha fazer esse processo do que está por trás. É um processo bem repetitivo, tá? Então, uma por uma, você vai fazer essa sombra, tá? Aí, nós estamos trabalhando a sombra. Então, é importante observar o desenho, onde há uma sobreposição e onde há incidência da sombra aí, né? Exatamente. Vai fazer com essa primeira cor, que é o verde country. E a segunda cor que a gente vai fazer, o mesmo processo, só que uma cor um pouquinho mais escura, que é o verde esmeralda, tá? O grande segredo é esse trabalho de luz e sombra, não? E a variação tonal, né? Não ficar só no mesmo tom de cor. Você vai subindo, escurecendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, pra ficar aquele degradê bem suave. Aos poucos, né? Exato. Perfeito. Aqui já é com a cor mais escura. Ó lá. E vai repetir o processo. O importante é só não passar o pincel aonde você acabou de fazer, porque senão vai tirar o que você acabou de pincelar na sua peça, tá? Então, faz um pedacinho, deixa secar e pula pra próxima pétala, ó. Deixa secar. Olha como vai criando destaque. Depois que tiver tudo sequinho, aí você olha de longe e fala, hum, esqueci essa daqui. Aí você volta. O que é normal, né? Olha de longe, ah, peraí, esqueci essa pedacinha aqui. Aí você volta lá e vai fazendo pouco a pouco. Tá vendo só? Com detalhes. Mas é bem, como são vários processos de repetição, não tem erro. E essa florzinha aqui, ninguém vai errar na hora de regar, né? Ela não vai ficar com muita água e nem pouca água. Certo? Perfeito. O próximo passo aqui é a luz, tá? A luz. A luz. A gente vai iluminar a pontinha de fora de cada folha. Quer ver, ó? Por enquanto estamos nessa etapa. Aqui. Olha lá. Agora vamos iluminar. A luz, não? Ainda não. Eu vou pôr a luz aqui. Porque parece que tem, mas é do que estava na base, né? É porque eu fiz a sombra. Então, o que está mais claro, realça. Realça, né? Então, agora eu vou deixar um pouquinho mais claro para dar um brilho de luz de orvalho. E não precisa ser branco, né? Não. Na verdade, o branco tem que ser só aquele ponto de luz muito extrema. O branco e o preto são cores que a gente pouco usa. São, sim, em último caso. Porque se você está usando o branco, você não tem como iluminar. Se você está usando o preto, você não tem como escurecer. Então, eles são cores usadas assim no extremo, tá? Perfeito. Muito bom. Então, ó. Ilumina aqui a pontinha de cada pétala. Só um lado? Todos os lados. Olha lá. Segue o mesmo processo de não fazer onde você acabou de fazer para não tirar. Só repetir em cada pétalazinha. E o último detalhe, que é aquele frufruzinho maravilhoso. Ó, as pétalas todas iluminadas aqui. Olha que lindo. Tá? Eu vou pegar um pincel liner e a cor cereja. Mas foi do mesmo jeito que você fez anteriormente? Exatamente. Só que aí você vai fazendo aos pouquinhos e vai tendo o todo. Aqui, como aqui tem pouquinha luz, você não consegue enxergar o todo. Aqui eu completei o processo de luz. Olha só. Que aí seca. Se você ver que ficou clarinho, você faz mais uma vez. Pode fazer de novo, né? Faz de novo. É porque vai muita água, né? Então, as camadas são bem transparentes. Então, com a cor cereja, eu vou arrematar a folhinha. Ela tem um queimadinho assim na pontinha, dependendo do tipo da sua suculenta. Então, eu vou fazer uma gotinha vermelha em cada uma dessas folhinhas aqui, ó. Pra representar aquela queimadurinha que, às vezes, o sol queima na pontinha de cada uma das folhas da suculenta. Olha lá. Aí, pétala por pétala. Você faz o vermelhinho. Perfeito. Olha, só um detalhe, né? Só um detalhe. É a pontinha vermelha. Só isso. E pronto. Nós estamos aqui. Só isso? Só isso. Impressionante, não? Só isso. Agora, eu aguardo a secagem. Você vai passar um verniz, alguma coisa? Pode finalizar tanto com a seladora. Tá. A seladora também? Pode, porque ela vai proteger bastante a sua madeira. Você pode finalizar com a seladora, porque ela é transparente. Mas, se preferir, se for pra ficar num ambiente externo, recomendo a seladora. Se for pra ficar num ambiente interno, na sua prateleirinha, alguma coisa assim, o verniz acrílico fosco também é uma opção. Já resolve, né? E aí, nós já temos esse trabalho finalizado. Finalizado. E esse daí, você consegue ver bem de pertinho os detalhes. Eu quero ver bem de perto aqui, ó. Olha só que lindo. E passa a mão na madeira pra você ver como ela é lisa. É mesmo, né? E passa a mão nessa aqui, que tá sem nada, pra você ver a diferença. Deixa eu ver. Essa tá crua, sem preparo. Ah, sim. É, dá pra sentir a mesma diferença. É a seladora. É, fica bom mesmo, hein? Mas, olha, gente, não parece uma fotografia? Nós estamos passando os contatos da Amanda, porque é uma coisa impressionante essa técnica Steel Life. Parece uma decupagem, parece uma foto que você aplicou ali. Pelo fato de aparecer o fundo da madeira, né? Olha os outros ali. Não, eu quero mostrar muito esse... É um gato aqui, né? É um gato. Olha só esse gato. Lindo, lindo, lindo. Que demais, hein? E você fez aqui um verniz? É o cristal, o vidro cristal. O vidro cristal. Que é um tipo de uma resina. Que daí você colocou o glitter? O glitter. Misturei com um pouquinho de glitter. Olha só que trabalho maravilhoso, gente. Aplausos mesmo. Aplausos, gente. Olha o cachorro aqui, ó. Esse é o Charlie. É? É o Charlie. É o seu? Não, é de uma amiga. Olha, é uma pintura, gente. Parece mesmo uma fotografia. É muito impressionante mesmo, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tá lindo demais. E um capricho. É uma obra de arte mesmo. Olha aqui também. Sensacional. Sensacional. Muito lindo, né? Obrigada. A gente fazer de um bichinho de estimação, né? Ah, o pessoal gosta de eternizar o bichinho. Então, passando aí o seu Instagram, todo mundo pode entrar em contato com você pra tirar dúvidas, né? Claro, pode. Mas o que ninguém vai ter dúvidas é qual tinta e quais produtos utilizar. Não, de forma não. Não é? Acrylex. Acrylex não tem erro, né, gente? Acrylex.